Muito obrigado, então queria agradecer o vosso convite por estar aqui hoje, é um enorme prazer e obrigado Pedro também pela apresentação, acho que tivemos aqui insights bons, eu também vou partilhar aqui alguns dados estatísticos e numéricos sobre uma investigação recente que nós fizemos, os dados vão contrastar bastante com os dados que o Pedro apresentou e curiosamente nós temos pensado nisso ultimamente sobre como é que estes dados que nós recolhemos da população universitária contrastam depois com as expectativas das pessoas que efetivamente estão a trabalhar e portanto acho que é uma oportunidade super interessante de por um lado percebermos o que é que vai na mente das pessoas que já trabalham e agora fazemos a análise anterior, o que é que enquanto as pessoas ainda estão na faculdade, o que é que está na mente deles e portanto eu vou começar por vos apresentar estes resultados desta investigação para a frente, aqui, perfeito, portanto nós fizemos uma investigação durante 10 meses com uma pula bastante alargada de alunos universitários, já vos vou mostrar, eles estudam fundamentalmente nas universidades clássicas, portanto nas tech schools e nas business schools mais relevantes do país, pelo menos é lá que boa parte dos nossos clientes tipicamente investem nos seus esforços de comunicação e foi também aí que nós também acompanhamos e porque enfim temos um legado já de 12 anos de trabalho nestas academias e portanto foi aí que nós conseguimos ter mais capilaridade de marca e recolher mais resultados ao estudo. O estudo envolveu 4.800 alunos universitários, portanto tem uma representatividade estatística significativa, é um estudo particularmente amplo, boa parte deles são alunos STEM, portanto de uma maneira ou de outra acaba por ser uma audiência muito importante para vocês, como sabem STEM significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática, como vêem 46% daquela amostra, portanto vai dar ali qualquer coisa como 2.200 pessoas, são alunos universitários destas áreas e guias de background académico e depois temos quase 30% de gestão e depois os outros vêm das outras áreas, depois tem aqui mais alguns indicadores, à semelhança daquilo que o Pedro referiu, nós depois se vocês quiserem podemos partilhar resultados convosco, eles estão em open source para os nossos parceiros e clientes e naturalmente também para vocês e começávamos por partilhar convosco algumas ideias sobre expectativas salariais destes alunos, portanto isto são expectativas salariais de pessoas que ainda estão a estudar, nós fazemos este estudo já há alguns anos e os resultados aqui não são muito diferentes, mas o que é que pode ser interessante aqui? Do ponto de vista global, vocês conseguem olhar ali à esquerda, do ponto de vista global a expectativa salarial líquida são 1.125 euros, sendo que a tecnologia não estranhamente é superior do que as disciplinas de gestão, ainda temos aqui um trabalho para desenvolver que é no tema do género, portanto os rapazes têm expectativas salariais mais elevadas do que as raparigas, isto já é assim historicamente há 7 anos esta parte, mantém-se e portanto recordo que isto são pessoas que ainda nem sequer começaram a trabalhar e não têm ainda contacto com o mercado de trabalho, mas as expectativas do rapazes são 11% superiores às das raparigas e depois o mercado da tecnologia, alunos de tecnologia têm expectativas salariais 15% superiores àquilo que são alunos, por exemplo, das disciplinas financeiras ou económicas. Outra coisa importante é, se nós pensarmos como é que está distribuída precisamente esta informação por academias, vemos que, por exemplo, nas disciplinas financeiras, SBE, ISEG e FEP lá em cima no Porto são as escolas onde as expectativas salariais dos alunos são mais elevadas e depois se quisermos pensar nas universidades ou nas academias de tecnologia, não estranhamente em primeiro lugar o técnico em Lisboa, FEP lá em cima no Norte e depois a Nova FCT, cá em Lisboa também ou na Costa da Caparica se quiserem e depois aquelas aqui são as academias onde há, onde os alunos têm menores expectativas salariais. Calculo que muitas das empresas que estão aqui em sala já tenham descoberto isto há muito tempo, há 5, 10 anos atrás, como vocês sabem, as empresas eram um bocado ditatoriais naquilo que eram os esforços de comunicação que faziam, gostavam apenas de alunos daquelas 3, 4, 5 academias e de há uns anos esta parte aquilo que nós percebemos foi, as mais variadas instituições neste momento são target, são core e aquilo que está a ser o esforço de muitas empresas é, seguramente que há aqui empresas em sala que estão a fazer uma coisa deste género, aquilo que está a acontecer é as empresas estão a capilarizar e abrir escritórios, não importa se são 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas em Viseu, em Leiria, em Coimbra, em Vila Real, isto está a acontecer um pouco com grandes organizações, em parte também por causa disto. A competitividade salarial aqui em Lisboa é muitíssimo mais agressiva do que por exemplo em Vila Real ou em Viseu ou na Covilhã e portanto é também se calhar uma oportunidade interessante para vocês. Outra coisa interessante é, os setores mais desejados ou se quiserem mais sexys para esta população universitária são não estranhamente tecnologias de informação e consultoria, eu recordo que esta população tem uma relação de amor-ódio com a consultoria, sobretudo os alunos de tecnologia, eles sabem que há muito espaço de crescimento, mas ainda há muitos mitos e esta associação de que a consultoria é um pouco carrega Vicente, aguenta que é serviço e vais trabalhar das 8 da manhã até à meia-noite todos os dias, não estando ainda muito bem conscientes que isto se calhar era a consultoria há 10 anos atrás e hoje a consultoria é sofisticadíssima e são empresas que investem imenso tempo, imenso recursos, dinheiro e esforços no sentido de garantir que as pessoas de facto têm a melhor qualidade de vida possível e não é estranho pensar que é verdade que há pessoas em algumas consultoras a trabalhar 12, 13 e 14 horas por dia, mas não porque a empresa pede, mas porque sim, isso traduz a ambição delas. Isto é muito diferente e é um tema muito importante de compreender quando muitas vezes as pessoas trabalham imensas horas, não é porque seja uma obrigatoriedade da empresa onde elas estão, mas sim porque se calhar querem ser partners em 3 ou 4 ou 5 anos e sabem que para fazer esse caminho quanto mais trabalharem ou quanto mais investirem na sua carreira, maior será a partir da relação diretamente proporcional entre o sítio onde elas chegam e o esforço que elas estão a fazer. Curiosamente o setor da saúde passou para o terceiro mercado mais sexy e se quiserem interessante para os alunos nos últimos anos, se calhar por virtude daquilo que teve a acontecer as pessoas perceberam que de facto a saúde é uma área territorialmente mesmo muito importante e que tem um impacto muito grande na economia, portanto isso mexeu claramente com as expectativas dos alunos. Depois, também muito importante, isto contrasta um bocado com os resultados que o Pedro estava a mostrar, mas não me choca nada aquilo que ele apresentou, porque ele estava a falar de população que está a trabalhar, isto são dados sobre pessoas que ainda nem sequer começaram a trabalhar. Mas o que me chocou aqui foi a segunda e a terceira opção. Primeiro, é um espaço comum para todos, admitimos que os alunos à semelhança dos profissionais preferem um modelo de trabalho híbrido, claramente, mas depois quando perguntamos só trabalhar no escritório 26%, só trabalhar em casa 4%. Se vocês têm filhos universitários em casa ou se têm familiares que estão na faculdade ou que são professores na faculdade, eu passo muito do meu tempo nas academias com alunos, com professores, as pessoas ficaram traumatizadas, literalmente. Os alunos perceberam que em casa aprende-se muito menos, a socialização é muito menos relevante e portanto a vida académica perde um impacto absolutamente extraordinário quando nós estamos em casa. E se calhar aquilo que, não fazendo especulações como o Pedro referia, gosto dessa ideia, a verdade é que nós fizemos um debrief destes resultados com muitos alunos universitários e aquilo que eles nos dizem é isso. Nós antecipamos que da mesma maneira que se perdeu muito a estudar em casa, eventualmente também se perderá muito a trabalhar em casa, exclusivamente. Se calhar quando estiverem 40 anos e com filhos, eventualmente vão ter uma preferência diferente, mas para já nesta fase do campeonato isto é um indicador interessante. Para nós pode significar que este êxodo cognitivo que o Pedro estava a descrever e que todos nós consensualmente admitimos em Portugal, nós vemos nos últimos dois anos que a quantidade de pessoas que está a trabalhar para as geografias internacionais aumentou dramaticamente. Há um banco suíço que está a fazer propostas, olhem, a miúdos de matemática e física tecnológica de 45 capa brutos ano, em ano zero. Pessoas que acabaram agora o curso vão começar a ganhar 45 capa brutos. Não é uma história, não li no jornal isto dito por candidatos. E portanto, nós temos muitos programas de recrutamento e trabalhamos muito com esta população STEM, mas também das disciplinas financeiras e a verdade é que há uma quantidade muito expressiva de jovens neste momento que começam a aceitar desafios internacionais e as propostas que eles estão a receber são 2.900, 3.000 euros líquidos. Portanto, estamos a falar de assimetrias não de 50%, mas às vezes de 250%. E novamente, não li no jornal, são dados empíricos, nós desenhamos uma média de 20 programas treinis por ano, fazemos os treinis, por exemplo, da Fidelidade, da Ogma, da Cibus, do Novo Banco, do BPI, da L'Oreal, de uma quantidade enormíssima de marcas. Conhecemos os salários que estas empresas estão a trabalhar com estes jovens e depois muitos deles estão envolvidos neste processo de recrutamento e também em outros. Esta pode ser uma vantagem muito interessante para vocês, visto que neste momento aquilo que os alunos indicam é que não querem, não estão dispostos, 4% é muito pouco, não estão dispostos a trabalhar exclusivamente em remote. Acho que isto são ótimas notícias para o nosso país e, no limite, uma ótima oportunidade que vocês têm para conseguir reter mais talento. Porque esse se calhar será o grande obstáculo à tecnologia. Há 10 anos atrás recrutavam tecnólogos, sobretudo empresas de tecnologia, hoje do retalho à banca, aos investimentos, independentemente do mercado, a exposição que as empresas tiveram à tecnologia nos últimos dois anos aumentou dramaticamente. Falou-se hoje aqui de Python e muitas daquelas linguagens, não sei se, por exemplo, vocês têm a ideia, uma das maiores equipas de IT do país neste momento está na Fidelidade. A Fidelidade é uma empresa de seguros, tem 700 pessoas a desenvolver código e tecnologia. A Fidelidade é uma empresa de seguros. Isto pode parecer contraintuitivo, mas é assim que o mercado se tem vindo a desenhar nos últimos tempos. Depois, aquilo que é que eles esperam das FIAS, e aqui há um trabalho que nós podemos fazer junto das nossas pessoas, sobretudo das pessoas que aqui em sala tiverem responsabilidades grandes de liderança e de coordenação de equipas. Aquilo que estas pessoas mais precisam é empatia, aquilo que eles mais valorizam neste momento é empatia, clareza e objetividade e depois apoio para me ajudar a crescer. E comparem com, por exemplo, entusiasmo e inspiração. Se calhar nós temos aquela ideia um bocado Steve Jobsiana de que o líder com a t-shirt e com as sapatilhas e que fala do futuro há 20 anos e que tem ideias absolutamente épicas é muito importante para os jovens. Não tem correspondência com a realidade, aquilo que eles querem é clareza, objetividade e depois empatia. Eu quero ser tratado como uma pessoa, eu quero trabalhar com um manager que se preocupe com as minhas emoções e com os meus sentimentos. É isto que está na natureza e na ordem do dia deles. Pergunto-vos eu quando foi a última vez que nas vossas empresas fizeram uma formação, por exemplo, para lideranças sobre empatia e escutativa. Certo, e se calhar isso é um bocado descritivo, mas está aí um espaço de crescimento. Depois também quais são as dimensões mais importantes para eles? Formação, remuneração e benefícios e integração de vida-trabalho. Ao bocado almoçava com o Fernando e com o Guilherme e estava-lhes a dar um exemplo de uma coisa lindíssima que eu aprendi aqui há uns anos atrás com o engenheiro Belmiro da Zevedra, num pequeno almoço que tivemos os dois e a dada altura ele disse-me, sabe Miguel, sabe qual é a melhor maneira de resolver problemas? É não os criar. E aquela ideia para mim ficou uma máxima muito simples vindo de um homem que dispensa introduções e aquilo ajudou-me a perceber muitas das coisas que depois acabam por terem aplicabilidade no negócio. Muitos dos problemas na retenção do talento é caro atrair pessoas, vocês sabem, é caro ainda mais retê-las. Muitos dos problemas na retenção das pessoas acabam no início, podem acabar no início, fazem-se no onboarding. Pergunto-vos eu, nas empresas onde vocês estão, se é normal um jovem de 22 anos começar a trabalhar e ter um plano de desenvolvimento para o primeiro quarter ou para o primeiro semestre ou para o primeiro ano. E um plano de desenvolvimento é uma coisa tão simples quanto o mentor daquela pessoa, a chefia daquela pessoa, para além de ter KPI's de performance para aquela pessoa, naturalmente, mas depois tem 3 ou 4 competências técnicas que sabe que aquela pessoa está a desenvolver, 3 ou 4 competências comportamentais que sabe que aquela pessoa precisa desenvolver e ao longo do ano vai-lhe proporcionando oportunidades para que aquela pessoa possa ir ao encontro dos seus objetivos. Olha, Filipe, sei que tu queres desenvolver competências de comunicação, este fim de semana na FNAC vi este livro, toma lá, lê, que acho que te vai ajudar. Olha, tu queres aprender a desenvolver Python ou Scrum, vi um curso online no Coursera ou no TEDx e vê que eu acho que se calhar isto vai-te ajudar. É das coisas que eventualmente mais impacto tem para esta população, porquê? Porque para eles o primeiro driver é precisamente formação e capacidade de desenvolvimento de competências, logo a seguir remuneração e benefícios e depois, não estranhamente, work-life balance. Também importante, os benefícios mais importantes para eles são o pacote salarial, é o primeiro, esta população há 5 anos atrás não tinha este tipo de respostas, hoje tem, felizmente. Bem, eu digo-vos muito honestamente, eu já fui pobre e agora não sou e prefiro todos os dias. E ainda bem que as pessoas estão cada vez mais a ficar sintonizadas com isto. Esta vida é dura, é difícil, o mercado é competitivo. Já que é para chorar, que seja num Ferrari, não há problema nenhum em as pessoas serem sensíveis ao dinheiro e quererem ter dinheiro nas suas vidas e serem financeiramente independentes. Portanto, eu sei que há muitos de vocês que às vezes entrevistam pessoas e ficam ofendidíssimos quando os candidatos perguntam, olha, falam-me um pouco sobre expectativas salariais e compensação e benefícios. E há gente que diz, inclusivamente, que eu não respondo a este tipo de perguntas porque acho um ultrajo, um jovem, fazer uma... Mas espera lá, tu quando vais ao Pingo Doce pagas com cortesia? Eu sempre que vou ao Pingo Doce nunca pago com simpatia, pago sempre com euros, sempre. Nunca pago com generosidade, amor, carinho, nunca. Pago sempre com euros. E ainda bem que esta população está a ficar cada vez mais sintonizada com isto. Pergunto-vos eu, quantas das vossas empresas fazem anúncios de emprego e colocam os salários que estão associados a esse trabalho? Nenhuma. Isto vindo de uma empresa que desenha programas para treinir para dúzias de empresas em Portugal. E estamos sistematicamente a dizer isto aos nossos clientes. Olha, vamos ser novos, vamos ser frescos, vamos fazer diferente e vamos começar a colocar as condições e os PECs de compensação e benefícios no programa de treinis ou no programa de talento. Por mil e um motivos que não vou agora descrever, naturalmente, não acontece. Não é por falta de esforço da nossa parte. Nós empurramos, mas de facto o mercado não quer comunicar o motivo pelo qual não apresenta resultados financeiros. Mas a verdade é que não se não apresenta e no limite para eles é uma expectativa importante. Portanto, se vocês forem o tipo de organização que têm possibilidade para fazer isto, aumentam a capilaridade das vossas marcas junto da população. Flexibilidade de horário e flexibilidade de horário, se repararem, é sobre eu poder gerir não necessariamente o meu horário de trabalho, mas ter a perceção de que tenho algum tipo de margem de manobra. Isto é muito importante, por exemplo, para a população de 35 anos, se calhar, ou de 30 para cima que tem filhos, mas não deixa de ser importantíssimo para eles também e depois a possibilidade de gerir as suas próprias férias. A seguir, objetivos de carreira, equilíbrio entre vida profissional e trabalho, naturalmente, e vida pessoal, também não é estranho. Sentir que faça diferença e tenha impacto no negócio. Portanto, tudo o que vocês puderem fazer nas vossas equipas para ajudar a perceber até que ponto é que o meu trabalho está a contribuir para a equipa ou para o nosso negócio no overall, marca pontos. Temos tido key studies espetaculares com alguns dos nossos clientes na parametrização do trabalho. Não é apenas a medição dos objetivos e dos KPIs. É ajudar os mentores ou ajudar as chefias a ajudarem os miúdos, os jovens neste caso, a perceber, olha, como é que tu estás a contribuir semanalmente ou mensalmente e o impacto que o teu trabalho tem. Tem um impacto extraordinário na retenção. E por fim, sentir que desenvolvo as minhas competências. Eu estou a falar um bocado rápido porque a seguir vai entrar o meu colega Rodrigo Girão e temos pouco tempo. Adoraria ficar aqui muito mais tempo a conversar sobre isto convosco. O que é que levaria a mudar de empresa? Ausência de crescimento e aprendizagem. Isto acontece. Muitas vezes investe-se imenso dinheiro a recrutar as pessoas e depois não se faz o suficiente investimento no sentido da capacitação das suas competências e aquilo que no limite os faz considerar que poderiam mudar de empresa por causa disso. Ter uma oportunidade financeiramente melhor e depois não se reverem na cultura e nos comportamentos da empresa. Também muito importante, deste ponto de vista, quais são as redes sociais onde eles passam mais tempo. É verdade que eles vão ao LinkedIn, mas é de todas as redes menos utilizadas por eles. Eu sei que muitas das empresas que aqui estão, quando têm que comunicar anúncios de emprego, é por lá que pensam porque acham que LinkedIn é uma rede profissional, portanto é aqui que nós temos que comunicar. Bullshit, nobody cares, os mitos não estão lá, simplesmente. Só por curiosidade, quantas das empresas que aqui estão têm, por exemplo, perfil no TikTok? Point taken. É lá que eles estão, ponto. Portanto, se vocês querem esforços de marca interessantes e atrativos e comunicar com a população, é lá que é preciso estar com eles. 75% do demographics em Portugal dos 14 aos 24, usa TikTok. 75%, 3 quartos. Isto é muito significativo. Portanto, as redes que eles mais usam são primeiro o Instagram e Instagram não é apenas feed de notícias, é também stories e reels, muito importante. Depois o WhatsApp, YouTube. Muitas vezes pensar em YouTube não é apenas equivalente a pensar em vídeos institucionais, é pensar em anúncios no YouTube. O YouTube é um tipo de plataforma que tem muitos modelos de anúncios, um deles inclusivamente que tu só pagas se as pessoas forem até ao final do anúncio. Explorem isso, porque de facto têm um interesse muito grande. Outra que não está aqui representada, mas é uma coisa importante que pode ser útil para vocês, que é o Spotify. 91% dos utilizadores de Spotify em Portugal são gratuitos. Eu arriscava-me a dizer que quase a esmagadora maioria dos alunos universitários são utilizadores gratuitos. O Spotify permite-vos fazer comunicação numa área geográfica. Eu quero comunicar com pessoas num raio de 2 km do técnico, ou num raio de 2 km da FCT ou da SBA ou da Católica ou do ISEG. E é estranho, às 10 da noite, Olá Miguel, estás bem? Eu sei que agora estás a preparar para os exames, mas nós na Clara Neto, ou nós na Tudulidade, ou nós na Closer, compreendemos a tua realidade e damos direito à A, B, C, D. É uma coisa nova, é uma coisa fresca. Temos feito alguns ensaios assim com alguns clientes, tem um impacto espetacular porque as pessoas não estão à espera. Depois, Twitter e TikTok, não estranhamente. Agora, outro indicador interessante é este. Quando nós perguntamos às pessoas quanto tempo é que elas passam em média por dia nas redes sociais, se vocês repararem, chamava a vossa atenção para aquilo. Mais de 60 minutos no Instagram, 39%. Mais do que 60 minutos no TikTok, 38%. Mais do que 60 minutos no YouTube, 38%. Mais do que 60 minutos no Facebook, 6%. Olha a diferença. Há um princípio comum entre estas três redes, YouTube, Instagram e TikTok. São conteúdos vídeo. Portanto, para toda a gente aqui que quer comunicar com esta população e ainda está no registro da imagem, tirada do stock, com anúncio de emprego e acha que isso é suficiente, nobody cares. Estas pessoas são insensíveis a esse tipo de comunicação. É usar e começar a trabalhar vídeo. Eu sei que, se calhar, alguns de vocês estão a pensar, é pá, vídeo é caro. Verdade. O TikTok é muito diferente do LinkedIn porque tu no LinkedIn fazes um posto por dia, está bem? No TikTok tens de fazer dois ou três por dia. Todos os dias, recorrentemente, porque o algoritmo tem um modelo preditivo muitíssimo diferente de todas as outras redes. Mas, seja como for, TikTok, neste momento, é território virgem. É tipo Instagram em 2014. A maior parte das empresas ainda não estão lá. Muitos dos nossos clientes, nós levámos-las para o TikTok através do nosso perfil, porque ainda não conseguimos convencer o CTT, o BPI, a Fidelidade e o conjunto de marcas a criarem o perfil lá, mas temos levado os conteúdos deles para o TikTok precisamente através das nossas propriedades digitais. Este é um tema que pode ser, se calhar, importante para todos. Vou-te concluir apenas falando deste projeto que nós estamos a lançar agora e vou passar a palavra ao meu colega Rodrigo Girão, que está em call, que está live, não conseguiu estar connosco aqui hoje em Lisboa. O Rodrigo é um gênio do técnico, humilde que acabou matemática com 20, uma cabeça daquelas muito soberanas. Infelizmente, há poucos como ele em Portugal, se muitos houvesse, o nosso país era muito diferente. Mas nos últimos tempos nós temos vindo a trabalhar neste projeto que se chama School of Python. Curiosamente, o Pedro tocou no assunto. O Rodrigo vai-nos explicar porquê do Python, mas eu não sou engenheiro, fiz três anos de informática e depois fiz psicologia, mas a verdade é que das várias linguagens de programação, independentemente de ser front-end ou back-end ou o que nós quisermos considerar, o Python oferece menos obstáculos à adoção do que outras linguagens e se nós quisermos pensar naquilo que é a realidade do nosso mercado, não apenas aquilo que são profissionais a fazer todos os dias tarefas repetitivas ou as disciplinas mais emergentes do ML e do AI, nós vemos que o Python tem de facto um espaço de crescimento muito grande e para as nossas empresas há apenas três maneiras, ou para o nosso país se quisermos há apenas três maneiras de nós conseguirmos ser tecnologicamente mais competitivos. A primeira era se as nossas universidades formassem mais engenheiros, se falarem com o reitor ou com quem quer que seja, que trabalhe numa academia, sabem que isso não depende deles, infelizmente. Não é por falta de vontade que no técnico só entram sete e poucas pessoas de informática por ano e no FCT também, por eles podiam entrar mil, mas não é possível legalmente. E não há nada que eles consigam fazer para alterar essa realidade. O segundo seria, nós conseguimos pegar naquela população que trabalha nas empresas e conseguir reconvertê-la. Uma coisa que também falávamos agora no almoço, não sei se vocês têm esta consciência, mas por exemplo, durante este período da pandemia, uma coisa que aconteceu foi o turnover nas empresas aumentou bastante. Quem é que sai das empresas durante um período pandémico? Transicionalmente pessoas mais jovens. Há setores de atividade que ficaram claramente envelhecidos em dois anos. Já tinham cabelos brancos, agora não têm nenhum. A banca e os seguros ficaram mais velhos, de repente. Em dois anos perderam imensas pessoas. E não foram as pessoas de 50 anos que saíram dos bancos nem das seguradoras, foram as pessoas de 32. A verdade é que tanto banca como seguros e noutros mercados há um excesso de pessoas e um déficit de competências. Portanto, se calhar um espaço de desenvolvimento espetacular que nós temos pela frente é reconverter alguma daquela população. Eu não estou a dizer que toda a gente vai aprender C Sharp ou MySQL, não vai acontecer. Mas se calhar Python podem aprender, mais não seja para criarem um conjunto de rotinas que na empresa podiam ter muito impacto. E o terceiro era importar talento de outras geografias. Já se falou aqui hoje. Havia três maneiras. E nós pensamos que com este projeto da School of Python eventualmente conseguimos trazer aqui uma solução nova ao mercado. Não queremos ser uma escola de código generalista. Há várias em Portugal e é fazer um trabalho extraordinário. Há mesmo muitos programas em Portugal a fazer ótimo trabalho de conversão de competências ou de capacitação de competências. Nós queremos nos verticalizar no Python e sermos os melhores da Europa a fazer este trabalho no Python. O nosso grande sonho é esse. O que é que aconteceria ao nosso país se metade de todos os alunos universitários portugueses soubessem Python? Não interessa se estudasse indústria farmacêutica, psicologia, economia, finanças, o que quer que seja, mas metade dos nossos alunos sabem Python à saída da academia. Se calhar conseguíamos ter impacto no PIB. Se calhar há dois, três, cinco, dez anos conseguíamos inscrever por esse mundo fora que quer recortar de vela para as Python. Vai a Portugal porque eles ensinam isto aos miúdos todos na faculdade e também, se for preciso, no secundário. Rodrigo, estás em call? Tu que és o grande guru do Python em Portugal, apesar de seres um jovem de vinte e poucos anos, já trabalhas com Python, enfim, desde que te deves lembrar de sempre. Dás muitas aulas de Python, muitos workshops. Fala-nos um pouco sobre a metodologia do curso que nós estamos a seguir da escola. O Rodrigo é um dos nossos responsáveis pedagógicos no projeto e, portanto, o que é que nós defendemos e o que é que tu tens vindo a pensar? Obrigado. Ok. Fala-te por um minuto. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado e comentário, Lúcio, que eu não sou um homem de palavras, eu sou um homem de Python, mas vou tentar não me atrapalhar demasiado. E se eu me atrapalhar é por causa do entusiasmo, porque o que nós defendemos é que o paradigma devia ser, em Portugal, português, inglês, Python. E o Python não é só para, agora para a fidelidade, porque tem 700 pessoas a trabalhar em tecnologias, nem é só para os alunos de engenharia informática. O Python é para todos. Eu não sou engenheiro informático e eu uso Python tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. E o nosso objetivo é, grande parte, grande parte do nosso objetivo é fazer isso, é fazer o Python chegar a todos. Porque o Python tem uma vertente lúdica muito grande, eu posso divertir-me imenso a fazer pequenos jogos e pequenos programas divertidos, mas tem uma vertente prática enorme que toca-nos a todos. Porque todos nós aqui em sala sabemos ler e sabemos escrever. Mas eu não sou o Luís de Camões, nem vou ser o próximo Luís de Camões. Todos nós nesta sala devíamos saber programar um bocadinho mesmo que não sejamos o próximo Bill Gates. Porque o Python tem de facto essa produtividade, tem essa capacidade de aumentar a nossa produtividade a níveis que nós, quando não sabemos programar, nem sequer imaginamos. Eu vou-vos um exemplo. Eu tinha um aluno que me disse que todas as semanas gastava horas incontáveis a olhar para uma pasta que tinha uma série de ficheiros de clientes diferentes e o nome do cliente estava no ficheiro. E o que é que aquele pobre coitado tinha de fazer? Tinha de arrastar os ficheiros à mão para a pasta correta do cliente. E para uma pessoa que programa, isto quase que dá vontade de ir. Porque um programa que se escreve num par de horas, faz isto num clique do rato. Uma pessoa carrega num botão e o programa trata disto. E portanto uma pessoa gasta duas horas nesta semana para escrever o programa e nas semanas subsequentes já não tem de gastar horas incontáveis a arrastar ficheiros. Portanto, tudo o que são tarefas repetitivas ou bem estruturadas que nós quase conseguimos fazer de olhos fechados, tudo isto pode ser automatizado com Python e portanto parte do nosso sonho é esse. E não vai ser só um sonho, vai ser a realidade. Vamos levar o Python Python a toda a gente. Não é só em engenheiros, é pessoas. Nós vamos levar o Python às pessoas. E para conseguirmos fazer isto, para conseguirmos levar o Python às pessoas, temos de pensar a pedagogia de forma diferente. Nós temos de fazer isto de forma diferente, temos de fazer isto bem feito. E para isso vamos apostar muito na colaboração, no trabalho em pares e em grupos. Porque as pessoas, quando estão em grupos heterogénios, as pessoas naturalmente são todas diferentes, pensam de forma diferente. E esta heterogeneidade nos grupos permite que as ideias fluam de forma diferente. E quando nós juntamos um grupo que tem de fazer um certo trabalho em conjunto, eles naturalmente vão conseguir complementar as coisas que são ensinadas ou por mim ou por outros formadores e vão capacitar-se melhor nesse processo. E portanto nós queremos muito apostar neste tipo de pedagogia, até porque na verdade quando as pessoas trabalham em conjunto, portanto sem ser com a figura do formador ou do professor ou da pessoa que está a dar a aula ou a ensinar, as pessoas acabam por conseguir pensar também na pedagogia entre elas, de forma implícita, não fazem isto se calhar, provavelmente não fazem isto de forma consciente, mas conseguem dar exemplos umas às outras, explicar as coisas umas às outras de forma mais pessoal. Naturalmente conseguem dar uns exemplos que são nativos àquela pessoa. Se eu gostar mais de arte ou se eu gostar mais de jardinagem, se calhar o meu colega vai dar-me um exemplo que tenha a ver com jardinagem. Portanto este trabalho em grupo vai ser muito importante, nós vamos apostar muito nisso. E portanto basicamente eu confesso que o Miguel tirou muito tapete porque todos os chafões que eu tinha para dizer o Miguel disse, mas eu retomo o que ele disse, como é que seria Portugal se metade da população, não precisam ser todos, se metade da população soubesse os rudimentos do Python, como é que seria o país, como é que seriam as empresas, como é que seriam as pessoas. E portanto é isto que nós vamos fazer, é nisto em que acreditamos e é para isto que vamos trabalhar. E eu concluo só explicando o porquê do Python, porque é que nos verticalizamos no Python e não noutra linguagem qualquer. Eu não paguei ao Pedro para pôr o Python lá no topo da barra, eu não paguei ao Guilherme para falar no Python, ainda bem que eles falaram, mas eu dou-vos também a minha perspectiva, obviamente está temperada pelas centenas de alunos com quem já estive e a quem já ensinei Python e outras tecnologias e tem a ver precisamente com a facilidade que o Miguel referia na adoção. O Python é uma linguagem que é muito amável para os principiantes, uma pessoa que nunca programou vai ter, ou tendencialmente tem, mais facilidade com Python do que com outras tecnologias, mas esta facilidade não vem à custa do Python ser uma linguagem simples ou básica, desculpem, simples é, uma linguagem básica ou com muitas limitações, porque uma pessoa consegue perfeitamente arrastar os ficheiros ou criar um programa que é simples e que trata de pôr os ficheiros nas pastas certas, mas também consegue construir uma carreira internacional do conforto da sua casa, a trabalhar em tecnologias de ponta de aprendizagem automática e inteligência artificial para nomes que toda a gente conhece como Google, Facebook ou Tesla ou Nvidia ou a empresa que for do vosso interesse. E portanto, esta é a nossa visão, é nisto em que acreditamos e é para isto que vamos trabalhar e espero que façam parte disto. Perfeito. Olha, muito obrigado pelas tuas palavras, meu caro. Uma nota final, uma das coisas que nós vamos fazer e que esperamos que seja bastante diferenciadora, as turmas vão ser híbridas, portanto numa turma haverá 10 alunos universitários, 10 profissionais de empresas. Acho que isto vai enriquecer as duas partes. E o motivo pelo qual eu gosto tanto deste mundo é exatamente isto. Terminamos com aquela expressão lindíssima, o Python é uma linguagem muito amável para os iniciantes. Foi um enorme prazer estar aqui convosco, espero que os insights tenham sido úteis. Um grande abraço e até breve.